Fala galerinha, beleza? Ó, estamos aqui hoje que esse aqui é um ônibus, mas serve pra todos, carro, caminhão, ônibus É, reclamação que farol baixo não acende E aqui a gente tem a caixa de fusível, ó Do semelê Tem um diagraminha dele aqui, ó, do semelê, de qual que é o fusível do farol Né? Então tá aqui a caixa de fusível dele, tá? E é um vídeozinho bem rápido, bem simples Não tem nada de muito difícil Com certeza tem vários vídeos falando sobre isso, mas Às vezes, né, a gente no dia a dia, a gente acaba passando de uma forma um pouco mais simplificada pra entender Então às vezes você viu um outro vídeo e não conseguiu compreender com mais clareza De repente a gente consegue ajudar de alguma forma, né? Então aí a gente tá aqui com esse ônibus aqui no caso, né? Mas serve pra todos, independente Farol não acende, farol baixo Você foi lá, tirou a lâmpada e o farol não acendeu Trocou a lâmpada, tudo e não acendeu Então, qual que é o próximo passo? Você vai verificar todos os fusíveis, né? Ou se você tiver esse diagrama, né? No caso aí, não são todos os casos que vai ter, mas Se você tiver, você vai conseguir identificar aqui, ó Por exemplo, aqui iluminação ciliar Farol, farol alto, né? Então você consegue identificar qual que é o fusível Mas e se não tiver o diagrama, como que você faz? Então tem duas formas de você estar fazendo Testando um por um, pra saber qual que era Qual que é Ou Você vê pelo diagrama, né? Mas e se não tiver? Então você vai ter que testar um por um Pra ver qual que desses está queimado Né? E de que forma a gente faz isso? De duas formas Ou com um teste de lâmpada Né? Aqui no caso o meu é de LED, mas Pode ser de lâmpada Né? Então aqui você tem um teste Um lado positivo Vai Pra você testar E o outro lado vai aterrado Em alguma carcaça Algum fio negativo Né? Ou com um multímetro Se você souber usar um multímetro Também dá pra fazer o teste Você coloca lá na escala De tensão contínua Né? Não esqueça de verificar qual que é a tensão Que o carro trabalha Se é 12 ou se é 24 Nesse caso o meu aqui é 24 Então você vai colocar na escala de 20 De 200 Na escala do multímetro Tá? Depois a gente faz um videozinho aí Mostrando como que usa o multímetro Mas aí Com o teste de lâmpada O que que você vai fazer? Com o farol Ligado E a chave Do contato ligada Você vai pegar O seu testinho E vai testar Um Por um Entendeu? Vamos ver se a gente consegue focar melhor Pra você ver a lâmpada acendendo Então Verifique que toda vez que você coloca em um terminal do fusível Ela acende Aqui acender Um lado E o outro não acender Tá queimado O fusível Entendeu? E você vai testando Um por um Um por um Ó Esse aqui por exemplo Não acendeu nenhum lado Nenhum outro De duas umas Ou ele só vai É... Ter contato aqui Vai ter corrente Quando você selecionar Algum Comando Tipo Farol Ou O Limpador Depende Depende muito De como o carro foi projetado Né? Ou ele tá aqui como Reserva Né? Então No nosso caso aqui Não é um fusível A gente já Já testamos Né? Já testamos Não é fusível E também não Os relés Os relés É da mesma forma Você tira aqui Por exemplo Esse aqui É o relé Do farol alto Assim como diz aqui No nosso diagrama Então você vai fazer O mesmo teste Vai vir uma tensão Tem que vir a outra Quando você der o farol alto Vai ter o negativo E vai ter a saída Né? Então é a mesma forma Que você vai testar Pra identificar Se é o problema No relé Também a gente já testamos O relé tá funcionando Beleza Então qual que é o problema Do nosso carro O problema do nosso carro Aqui É a chave de seta Né? Na chave de seta Ele faz a transferência De alto pra baixo Ou de baixo pra alto E ele não tá fazendo Essa transformação E aí como que a gente Faz esse teste? A gente tá aqui Ó Pode ver que é um VUX Comando Dezessete Dezenta e trinta E aqui tá a chave de seta Já desmontamos A carenagem Já desmontamos A carenagem Né? E aqui Essa parte aqui Essa parte aqui É a parte que faz o A transformação De baixo pra alto Então toda vez que eu puxo Essa alavanca da seta Ela puxa Essa membraninha aqui Fecha o contato aqui Internamente Faz a passagem da corrente Que tá chegando em um pino Voltar em outro Quando eu transformo Ele desarma a posição Mudando pra alto pino Fazendo a função Alta E assim vice-versa Então a gente Indesticou como aqui Né? No caso aqui Ele só dá o alto E não dá o baixo Né? Então a gente Testamos aqui O chicote aqui Esse pino aqui O primeiro aqui É pós-chave Toda vez que eu dignei Ele vem um contato aqui Esse primeiro aqui É o É o pino de É... Que vem a alimentação Da chave Do farol E esses dois pinos Aqui são a saída Então um fio Desses Um desse aqui É o que aciona o alto E o outro pino É o que aciona o baixo E aí quem faz a mudança É a chave Então aqui vem a alimentação Juntamente com a função Do pós-chave Né? Então quando eu Fecho o contato aqui Na chave de seta Ela vai fechar a saída Do baixo E vai mandar num pino Acionando o relé E mandando pro farol E quando eu mudo pro alto Ele tira a alimentação Desse pino E manda pro outro Manda pro relé E aciona pro farol Então é dessa forma Que a gente faz Então como que a gente Vai identificar aqui Se realmente o problema É a chave de seta Você mediu aqui Viu que chegou A alimentação do farol Aqui Da chave do farol E a alimentação Pós-chave Você vai pegar Os outros dois Você vai medir aqui Num pino E no outro Você viu que não tem sinal É porque são Os que tem saída Então você pega Um fiozinho Por exemplo O jumper é desse Pro meio Ele tem que acender Lá no farol Se acendeu Significa que a chave de seta Tá com problema Entendeu Agora se você Jumpeou aqui Um desses dois fios E não acendeu o farol Aí você pode ter Um problema também De chicote Que seria os fios Aí você vai ter que fazer A medição Daqui até lá na frente Ou até Da base do fusível Até lá na frente Mas aí como a gente Já fez esse teste A gente jumpeou Esse pino aqui No meio Deu o farol baixo Esse pino aqui No outro lado Deu o farol alto Então identificamos Que o problema está Tá?